Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem aí de cima, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas mais que especial para a nossa unidade, ela pode fazer palmas que ela merece especial Quem está aqui dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Uma salva de palmas mais que especial para o Vale da Jovem! Vamos fazer uma salva de palmas e a participação de dois palmas para a família do Vale da Jovem! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho na nossa homenageada, se ela se manhar ou cair no chão Junta mais aí, pessoal, bem pertinho Quero que ela realmente se abraçada por vocês Junta bem, junta bem Eu vou te comentar essa homenagem pra você, minha linda Eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração E é o que eu acredito Tá chovendo Tá garoando Mas mesmo assim, em nenhum momento Seu amor tem sonho em desistir Ou em que dar esse presente Você não tem unção O carinho O respeito E do amor Que esse cara tem por você Eu acho que É muito engraçado, Fátima Porque Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro E as pessoas pensam assim Meu Deus, que mico, que vergonha Tem aquelas mulheres que falam assim Deus me livre e recebeu um negócio desse Acredito Mulheres que pensam dessa forma Nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que me recebe É A Mulher Tem tanto marido do Zé Rueva, minha amiga Que a mulher faz aniversário e o cara vai lá e põe um fogão A mulher faz aniversário e o cara vai lá e põe uma geladeira, um micro-ondas Ela fala uma coisinha Daqui a cara de papo olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você Isso não é presente pra mulher, isso é um presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher? Nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco Mas dá um presente pra ela O teu marido mostra, literalmente, pra muitos homens Como se deve tratar uma mulher Porque vocês, mulheres, hoje Não dependem de homem nem pra sentir prazer A única coisa que vocês hoje busquem um homem É carinho, respeito e amor O resto vocês conseguem tudo sozinhos É isso aí Você tem o privilégio de compartilhar a sua vida com um cara que vale a pena A verdade é que sabe a mulher que tem Sabe o valor que você tem Afinal, não é todo super-herói que tem o privilégio de casar com a mulher da vida E nãovem só Pode passar na minha hora Se merece! Se merece! Se merece! E não! Press fort possível Receba essa mensagem com muito carinho porque ela é pra você um amor não nasce da noite para o dia não surge como um velhão ou o peitinho que aparece no céu mas troca como umas sementes e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra a nossa história foi assim primeiro uma paixão que é o povo os inimigos vão adolecendo até que podemos nos firmar uma força contábil com o nosso miel as dificuldades surgiram e seguirão outras mas não me retenho um só segundo por ter escolhido por si para amar-vos toda a minha vida do que me insisto a minha companhia é viver e a manhã conhece todas as minhas qualidades e perfeitas cada sentido no meu coração e sabe tirar de mim o que sente-se melhor nesse dia tão importante em que tem a chance de sonhar e em volta ser um pouco criança que renova a sua própria vida queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher a melhor amiga e a melhor esposa eu amo você feliz aniversário pode bater palmas que merece ai que barato pode bater palmas que merece que merece mesmo eu queria convidar toda a pessoa a participar desse momento mais que especial todo mundo está forte pra cima aí galera só um café aí quero ouvir vocês só você e aí eu amo você a nossa melhor já eu queria que vocês ficassem mais gentis da paz mas muita mais aí pessoal quero que ela realmente fica cabraçada aqui vocês bem gentis eu também bem gentis bem gentis eu tenho eu tenho um recadinho pra você pra falar a verdade eu nem sei qual será a sua reação pra falar a verdade eu acho que muita gente tentava isso pra mim agora pensando assim esse lanterno azeite é louco e eu realmente sou eu sou louco por você e quando eu pensei em te dar esse presente a minha ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada daqui de Guarulhos pelo contrário foi a forma que eu encontrei pra gritar pro mundo o quanto você é importante e especial da minha vida você me faz um homem melhor completo feliz realizado você me atende com as minhas qualidade com os meus despeitos com as minhas famílias com meus ciúmes você aceitou o pacote todo e quer saber eu sou cara de luta faz luta só pois o aniversário é seu mas o presente é meu ser você fazendo parte da minha vida e da minha história essa mulher pequenininha do tamanho mas gigante no coração essa mulher trava mas que eu amo demais você não tem ideia do quanto você é importante especial da minha vida se muita gente acha que o que eu estou fazendo pra você é o maior mico do mundo pra todas elas eu grito e falo sem algo mico mico não tem ninguém pra amar e eu eu amo você feliz aniversário eu amo ele pode bater palmas aí pessoal pode bater palmas aí pessoal quando alguém pergunta que é que o amor vai durar é difícil difícil a gente pegar e se prestar da noite eu assisti o meu o nosso que a gente recebeu foi a confiança a fé e a percepção que ela tem eu acho que acreditar no cara que estava totalmente desacredicado isso é pra poucas mulheres e hoje tudo que eu sou a cabeça é a cada sono a cada lago hoje é sempre falando da vida comigo e eu tenho pra ela e hoje nós estamos construindo não só uma vida nós estamos construindo muito bem não é só nós não é nada que vai destruir esse meu amor pode bater palmas que merece mas ó vai da mãe que isso aí esse o infólio é fino agora dá uma faculdade que tá com drop isso aí eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso você não acha então vamos lá discurso discurso vai dar uma boladinha dela aqui vai dar uma boladinha vai dar uma boladinha e eu vou dar uma boladinha de palmas para a nossa velha eu quero te dizer que eu nunca acreditei que eu sinto que falei nisso em alguma primeira vez mas quando eu tive ele naquela loja me perguntou a frase que eu falo todos os dias eu pensei que eu ia junto e me ajudou o meu pai me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje me ajudou a construir uma família me ajudou a alcançar tudo que eu tenho hoje e eu descobri que é realmente a felicidade porque como todos aqui já concluiu nosso relacionamento na minha vida sabe que não foi fácil um ano ou dois e hoje estamos aqui para provar para o mundo que Deus existe que Ele está em nossas vidas que Ele me salvou e que Ele prometeu o nosso amor de princípio te amo obrigada pela família obrigada pela paciência que tem por mim quero agradecer a todos que estão aqui e eu amo muito a Carol que se fez deixar a gente na minha coleção uma história e é isso para me bater palmas que é essa eu queria que vocês transplicassem a gente que é da galera ali você sabe que eu conversei com uma russa Pátima pelo Zap Zap vem cá minha amiga Pátima pensa numa mulher que gosta de falar no Zap você fala assim para ela bandinha também naquela chegando obrigado pelo carinho estou muito honrado de estar aqui eu sempre falo que Deus conspira a favor do amor a gente sobeu pra caramba e a gente está aqui com uma cobertura graças a Deus então eu queria que você olhasse para esse presente que a amiga de Deus desejasse para a universidade em nome da galera uma salva de palmas pessoal logo eu vou falar né que eu diria são mais de sete anos de amizade de amiga primeiramente de inimiga né que ela não gostava de mim mais o meu trabalho não favorecia mas viramos grandes amigas de amiga para madrinha agora agora foi minha sucessora eu sou vindo para ela mas a a cima de tudo são os irmãos e eu creio todo mundo que está aqui ama a sua vida e deseja a mesma coisa que eu vou te apresentar que a presença de Deus seja que você faça a vida melhor e sobrenatural do Senhor a cada dia você e a sua família te deseja tudo de bom vai melhor a sua vida pode bater palmas que merece eu queria que descanse mais do time do trabalho pessoal eu não ia falar mas como o meu nome é Nelson não me confundir eu vou te falar eu tenho um canal do Youtube do Face com mais de 80 mil seguidores você viu lá e a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos então olha bem para essa câmera porque amanhã você vai estar famosinha esse vídeo vai estar no YouTube do Face por isso que eu estou pedindo para vocês ficarem bem gentios e eu vou dar uma eu vou dar uma ratificada do que você falou é muito legal quando você disse que não foi fácil porque a maioria das mulheres elas querem se apaixonar pelo príncipe encantado e eu sempre digo ignorem o príncipe encantado se apaixone pelo ovo mal porque ele vai te olhar melhor te ver melhor te cheirar melhor te sentir melhor e no final ainda vai pegar você então esquece essa coisa de príncipe encantado porque a gente escreve a nossa história e é isso que você fez escreveu a tua história feliz na nação que o Deus é o Senhor feliz o homem e a mulher que foi um privilégio de compartilhar sua vida com alguém que vale a pena e vocês tem esse privilégio além do que você tem um dos maiores patrimônios que o Senhor Mano pode ter na vida a força da palavra amizade amigos que gostam de você por você parabéns verdade pode bater palmas que ela merece o melhor poder pessoal nós vamos nós estamos agora bem juntinho na nossa menina de água porque é o seguinte eu não sei que é o 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 que é E agora sim pessoal, o grupo 1 de vocês, cumprimentando a nossa melhageada, bora cumprimentar a Pátio 1. E agora sim pessoal, o grupo 1 de vocês, cumprimentar a Pátio 1. E agora sim pessoal, o grupo 1 de vocês, cumprimentar a Pátio 1. E agora sim pessoal, o grupo 1 de vocês, cumprimentar a Pátio 1. A Pátio 1. E agora sim pessoal, o grupo 1 de vocês, cumprimentar a Pátio 1. E agora sim pessoal, o grupo 1 de vocês, cumprimentar a Pátio 2.